De volta minha gente com o Cidade Alerta Sergipe hoje, como eu falei no início do programa, 25 de maio é o dia nacional da adoção, que é o ato de aceitar uma criança ou adolescente em sua família, sendo seu filho, cada um tem o seu processo, tem uns que vem por meio biológico, outros não. O processo cumpre o propósito de garantir o direito ao afeto, ao afeto de uma família de todas as crianças e jovens. Essa ação é algo importante dentro de nossa sociedade, pois garante direitos fundamentais para essas crianças, de acordo com o que é estabelecido pela lei no nosso país. Aqui em Sergipe, o Projeto Acalanto, uma organização não governamental, realiza um trabalho de acolhimento dos futuros pais durante todo o processo. Segura o coração, viu minha gente, porque essa matéria emocionou muita gente por aqui, eu inclusive. A reportagem é de Selma Souza, a edição é de Cláudio Rocha. Põe na cena. O brilho no olhar de Caroline tem nome, adoção. A fonoaudióloga está na fila da adoção por uma criança em Sergipe e o sonho de ser mãe novamente está cada vez mais próximo. A gente recebeu a tão sonhada ligação no último dia de março e iniciamos o processo de aproximação com um menino de seis aninhos e desde o início de abril e estamos aguardando análises, processos jurídicos para acolhê-lo em nossa casa. A UTRAN acompanha todo o processo ao lado da esposa. O casal conta com a rede de apoio do projeto Acalanto, que torna a espera do processo de adoção mais leve e acolhedora. Eu aguardo com mais tranquilidade o processo e ela, como sempre, é elétrica, ela entra muito em contato com a Acalanto e eu fico mais no processo, cuidando dela, só ouvindo o que ela tem a dizer e é isso. O projeto Acalanto surgiu com o desejo de acolher futuros pais e mães que vivem esse processo. A organização não governamental realiza diversas ações promovendo a troca de experiências e trazendo orientações sobre a nova jornada. Para celebrar a semana da adoção, a instituição realizou uma roda de conversa que discutiu sobre a saúde mental das mães. Essa campanha está sendo aqui com o apoio do Acalanto, do grupo de apoio à adoção e traz a temática dos desafios da maternidade por adoção. Os desafios da maternidade de todos os tipos, a gente precisa estar atento. Os pais, inclusive, são fundamentais como apoio e também compreendendo essas dificuldades da maternidade e as especificidades da maternidade por adoção também. Daniela é uma das voluntárias do grupo e recentemente se tornou mãe de dois garotinhos por meio da adoção. Hoje, a servidora pública divide sua experiência com outros integrantes da ONG. O Acalanto, o grupo de apoio, foi fundamental no nosso processo, é fundamental na nossa vida, tanto que os meninos participam do Acalantinho, que é um projeto que tem com as crianças enquanto está conversando sobre adoção. E é fundamental, é tão fundamental que mexe tanto a minha vida, que move, que hoje a adoção é a minha paixão, inclusive pensando em profissionalizar isso porque é algo que me move. Em Segipe, muitas crianças e adolescentes estão à espera de um lar. Um dos objetivos do grupo tem sido desmistificar a adoção tardia, para que o amor de uma família abrace a todos. É importante a gente conscientizar a sociedade, as pessoas que desejam adotar, para que essas pessoas estejam abertas a conhecer a história das crianças. E compreender também que a adoção é um ato de amor, é um desejo de se tornar pai e mãe, e não um ato de caridade ou coisa desse tipo. Família, amor, adoção e acalanto. Uma junção que ultrapassa as barreiras do preconceito e que nutre dia após dia o amor incondicional de um pai e de uma mãe. A gente sempre teve essa vontade de adotar. Aí a gente entrou em contato com a acalanto, eles orientam a gente muito bem e estamos realizando nosso sonho. Em abril de 2021 eles chegaram, estão lá mudando todas as nossas vidas e tornando mais mais movimentada, mais alegre, mais zoadenta. Parabéns também ao nosso editor de imagem pela sensibilidade, Bosco Júnior. Acho que você em casa deve estar emocionado também, porque a maternidade por adoção realmente é algo que nos emociona. Mais de 27 mil crianças foram incluídas no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça por constarem em processos de destituição do poder familiar. Já aqui no estado de Sergipe são mais de 350 crianças e adolescentes acolhidos. Aqui no estúdio eu tenho a honra de receber a juíza Iracy Mangueira, coordenadora da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Sergipe, para falar sobre adoção. Boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, agradeço o espaço, a oportunidade. Muitas questões, gente, para você que está em casa, você já deve ter ouvido, deve ter passado por isso, deve ter, enfim, alguém na família que tenha maternidade aí por adoção. Muito se diz, quando se adota uma criança, você diz para os pais o seguinte, parabéns pela sua atitude, né? A gente precisa de pessoas caridosas. Mas esse não é um ato em si de caridade, né? É bom a gente explicar isso. Isso. Hoje a gente considera a criança e o adolescente na centralidade do atendimento protetivo. Então a gente pede que as pessoas passem a ver a situação de necessidade de inserção em uma família em adoção como um direito, um direito à convivência familiar dessa criança e desse adolescente. Parir com o coração, eu acho que é uma coisa muito linda. Eu acho que esse encontro, ele não deve ter barreiras, ele não deve ter fronteiras. Então, por mais que o Sistema Nacional de Adoção permita que os pretendentes e que os habilitados, eles possam sinalizar algumas questões relativas a perfis, o que é que a gente tem que dizer, assim, do lugar de fala do sistema de justiça? Que o amor, ele não tem limite. Então abra o seu coração, repense o perfil, se você indicou. Pense em transpor qualquer tipo de barreira etária, porque nós temos casos extremamente exitosos de adoções necessárias, encontros belíssimos, maravilhosos, famílias hoje muito felizes e estruturadas e recebendo em seus lares adolescentes também. Costumo dizer assim que os filhos não precisam vir de forma biológica, né? Eles podem chegar até a gente de outras formas. Ele pode estar aí, só precisa desse encontro, né? Aí a gente traz também aqui um questionamento pra você sobre a adoção tardia. Muitos pais, no início, começam a colocar no protocolozinho, ali na vara da infância, que é preciso preencher tudo certinho, idade, cor, se pode ser deficiente ou não. Ao longo desse processo, as pessoas mudam essa idade. É muito comum a mudança do perfil, inclusive a coordenadoria da infância e juventude, nos nossos cursos de adoção que a gente promove, inclusive no atendimento do habilitado, a gente sempre insta as pessoas a repensar essa questão mesmo do perfil. Porque a nossa prática nos sinaliza para possibilidades de mudanças. E mudanças acontecem, inclusive abreviando o tempo de espera, que a gente sabe também que é angustiante pra quem tá na fila. E muitas vezes essa mudança de perfil permite que o processo seja concluído com maior brevidade. Hoje, inclusive, na coordenadoria da infância e juventude, a gente trabalha diuturnamente com os dados que constam no Sistema Nacional de Adoção. Obviamente que nem todas as crianças e adolescentes que estão acolhidos, eles estão disponíveis à adoção. Porque muitos, a gente ainda tá trabalhando a reinclusão na família, seja ela nuclear ou extensa. Mas diante de uma vulnerabilidade que, de fato, você rompe o vínculo familiar, quando você tem uma gama de pretendentes dispostos a superar esses perfis, e sobretudo hoje o requisito idade, que é um grande obstáculo à agilidade do atendimento dessa expectativa, nós temos encontros, que eu digo assim, que muitas vezes mais rápidos do que uma gestação. Porque o tempo de habilitação são 120 dias e se você tiver um perfil ampliado, você pode estar levando para a sua família essa criança em adoção em menos tempo que os 9 meses de gestação. Estamos aqui no estúdio, ao vivo, falando sobre o dia da adoção, a importância dessa data, de se discutir esse tema. E muitas coisas que as pessoas perguntam, você já adiantou agora um pouco, que quanto mais velha a criança ou o adolescente, mais fácil, digamos assim, ou mais rápido é o processo, porque são as crianças menos requisitadas, digamos assim. Mas existe um tempo médio? Veja, esse tempo médio, eu sempre, quando os pretendentes chegam lá, eu gosto de abrir o SNA e mostrar como é que funciona. O Sistema Nacional de Adoção é uma base de dados onde você tem as crianças que estão disponíveis para adoção e você tem os pretendentes. Gente, tem uma fila? Em princípio, sim. Uma fila pela data de sua habilitação. Só que muitas vezes essa fila, entre aspas, oscila, porque isso vai depender muito do perfil. Então, muitas vezes você tem um adolescente de 12 anos de idade e você não tem habilitados. Então, quando você faz a busca e a busca sempre é feita pela perspectiva da criança ou do adolescente, se você tem um perfil de idade mais ampliado, você pode adotar primeiro do que aquela pessoa que se habilitou antes, mas que estabeleceu um requisito de idade entre 0 a 2, entre 0 a 4, porque aí a gente tem uma gama maior de pretendentes. Para você ter uma ideia, dos nossos 373 habilitados à adoção em Sergipe, cerca de 80% fecham a questão etária entre 0 a 4. Então, se você quer, pretende fazer uma adoção entre 0 a 4 anos, o seu tempo de espera vai ser maior do que aquela pessoa que não fechou o requisito etário e se colocou disponível para um perfil mais ampliado de adoção. Eu agradeço imensamente pelos esclarecimentos. Deixo aqui as nossas câmeras abertas para quem, de repente, quiser entrar nesse processo, de repente ainda não quer entregar o formulário, mas como saber como é que esse processo de adoção? Podemos procurar na Coordenadoria da Infância e Juventude, a gente funciona no Tribunal de Justiça, na Praça Fausto Cardoso, funcionamos no Anexo 1, no Quarto Andar, e nossa equipe vai estar lá, de portas abertas, para atender e tirar todas as dúvidas das pessoas que pretendem adotar. E o Projeto Acalanto, que a gente acabou não falando, você também faz parte? Nós temos uma parceria com o Projeto Acalanto, diversos projetos da Coordenadoria são feitos em parceria com o Acalanto, inclusive sábado eu estarei no Acalanto falando sobre adoção. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o espaço e a oportunidade.